Oi, Dilma. Oi. Como é que tá? Namorando. Nossa, deixa eu dar uma olhadinha aqui pro povo. Olha que lindo. Olha essas daqui do lado direito. Já sabe como é que vai ser a sua, Dilma? Já escolheu seu modelo? Eu quero qualquer uma dessas aí. Eu vou ter um ateliê assim, assim, bonito, bonito. Senhor, eu quero um ateliê assim. Em nome de Jesus, eu quero ter as minhas máquinas, a overloque. Uma mais linda do que a outra, né? A espaço, né? A overloque, a industrial aqui. E você já se viu aí sentada aí, Dilma, treinando? Já me vi. Já está se vendo, né? Costurando, seu tecido, seu material, tudo vai ser comprado. Que você também teve uma vez, né? Você entrou no curso, tinha muita dificuldade pra comprar o material, né, Dilma? Eu tive dificuldade pra comprar o tecido. É. Quantas vezes você chegou até entrar? Não teve uma vez que você chegou a entrar também? Dois vezes. Mas eu não tive dinheiro pra pagar nem pra comprar o tecido. Aqui no Senac você veio também uma vez, não pode, né? Concluir sua matrícula, né? Não teve condições, não é isso? Não tive condições. Não havia. Então é por isso, gente. Foi muita dificuldade. São muitos anos. E ela, infelizmente, não pôde, né, fazer o seu curso de corte e costura, ao qual ela desejava desde adolescente, desde mocinha. E hoje ela tá aqui, graças a Deus, nesse sonho. Tá vendo? Ela ainda não está aqui nessa turma. A turma dela vai ser semana que vem, né, Dilma? Terça-feira. Terça-feira. Terça-feira, isso aí. Terça-feira ela estará aqui. Terça-feira. Dando entrada nessa sala e já com a professora aprendendo outras coisas novas, né, para... A professora maravilhosa. Isso aí. Terça-feira. Terça-feira. Terça-feira, professora boa. Tchau, professora. Certo.